Dos casos de coronavírus nas tribos do litoral norte O cacique potiguara Natan Galdino, da aldeia do Tambá, na Baía da Traição Testou positivo para a doença Hoje ele conversou com Poliana Sorrentino, no Tambaú da Gente E já recuperado, ele falou das dificuldades para obter equipamentos de proteção Mesmo com todo o esforço que nós tínhamos, a CESAR, o DICEI, Potiguara Que é a saúde específica do indígena Mas o alcance, a máscara, álcool gel, álcool 70, ainda é muito distante Mesmo com o esforço também do município que nos apoia Mas é algo ainda bem distante da realidade nossa Ter esses materiais de proteção Então nós tínhamos trabalhado muito a educação E no nosso caso, do povo potiguara, dos povos indígenas É muito difícil porque nós tínhamos um sistema cultural diferente Do abraço, de estar perto Então assim, tem sido muito difícil Comigo mesmo, é mesmo eu tendo todas as precauções Mas quando o vírus bateu, veio muito forte Eu tive uma paralisia facial Ainda dá para anotar um pouco na minha fala Por isso que eu estou sem a máscara Mas foi muito difícil Mas eu digo que eu estou 85% recuperado E pronto, para continuar a luta E pronto, para continuar a luta E pronto, para continuar a luta E pronto, para continuar a luta